Mais forte que a vida Sua misericórdia não terminará Maior que o céu Mais profunda que o mar Adorai, adorai, adorai Aleluia ao Cordeiro Santo Majestade e glória ao Senhor Rendemos honra ao Deus eterno Ser exaltado pra sempre, Senhor Adorai, adorai Mais forte que a vida É o seu amor Mais forte que a morte Sua salvação Sua misericórdia não terminará Maior que o céu Mais profunda que o mar Adorai, adorai Adorai, adorai Adorai, adorai, adorai Aleluia ao Cordeiro Santo Majestade e glória ao Senhor Rendemos honra ao Deus eterno Ser exaltado pra sempre, Senhor Toda glória ao Senhor Aleluia ao Cordeiro Santo 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 E toda honra ao Cordeiro de Deus Toda glória e toda honra ao Cordeiro de Deus Toda glória e toda honra ao Cordeiro de Deus Amém Amém